Vitoriosa Manda entrar aqui a galera do Vitoriosa, vem aqui pra cima Olha aí, olha aí, olha o ataque Olha o forte da paz Alegrai-vos, filhos de Sião, gostei do Senhor O que Ele nos dará, Jesus acredita A chuva, a chuva, a chuva, a chuva As veias se encherão de trino E os lagartos transbordarão de óleo Restituirei os anos que foram consumidos E esmoçarei a minha salvação E o melhor de Deus ainda está por mim Tira o seu pé do chão O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus Galera, tudo a menos, pelo amor de Deus Eu tô com medo Pode vir Bem Vai Cada um, meu Deus Eu queria saber o seguinte Ô gente, vocês estão de pé por causa de quê? Vocês esquecem a porta, né? Olha só Ô Tiago, cadê o Tiago? Vem cá, o seminarista é o Tiago, líder dos adolescentes Tiago, 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 Tiago Tirou a onda, Tiago Olha aqui, eu queria saber o seguinte Quantos adolescentes fizeram o nosso Vida Vitoriosa e Adolescentes? Cadê o microfone aí pro Tiago? Ah, pode falar aqui? Ah, aí Tiago Quantos? 98 98 adolescentes Porque não tinha mais vaga, pastor Não tinha mais vaga Dá pra botar 140 Agora eu queria perguntar pra você o seguinte Foi bom? Deus falou Deus falou, gente Então eu queria dizer uma coisa pros pais que é questão Se o seu filho não tá aqui, na próxima o seu filho tem que tá aqui Os adolescentes Porque ó, olha como é que volta Né? Tá aqui, né? Agora eu queria saber o seguinte, Tiago Eu queria que alguns dos adolescentes Rapidamente Nos dessem um testemunho rápido O que foi o Vida Vitoriosa pra você Sem contar os detalhes Tá certo? Então eu queria Não sei se você separou uns três ou quatro aí Ih, pastor Gente, tem como sentar aí, gente? Vai lá, Yuri Vai valer a pena Vai valer a pena Ô, gente Vai, sem barulho agora Vamos ouvir aqui Vai lá Boa noite Meu nome é Yuri Tenho 18 anos Senta aqui Queria falar que o Vida Vitoriosa pra mim foi uma glória Primeiramente Eu já era da igreja Nasci na igreja Meus pais são cristãos Meus irmãos Fui batizado com oito anos Mas eu me desviei E tava no mundo Largado Pra morrer E eu cheguei na Vida Vitoriosa E uma coisa eu tenho certeza Deus me salvou E através do que eu vivi E hoje eu tenho certeza Deus escreveu o torto a minha vida Escreveu o certo por linhas tortas E através da minha vida Glória a Deus, meu Consegui ajudar o Tiaguinho Tiago, vem aqui Tiago, vem aqui Cadê o Tiago? Tiago Cadê ele? Chega aí Tá preso ali Levanta aí, Tiaguinho Sentei, contei tudo da minha vida pra ele Eu não vou falar da história da vida dele Porque não é dele Não é meu E eu combinei uma coisa pro Tiago Quando ele chegasse aqui Tua mãe tá aí Tua mãe tá aí Cadê a mãe do Tiago? Tiago, fala pra ela Tiago, Tiago Ele tá sem graça Ele tá sem graça Deixa aí, deixa aí Ele tá ganhado, ele tá ganhado Tia, olha pra mim Deus mudou teu filho Jesus transformou a vida do teu filho Tudo que tinha acontecido caiu pro terra Não vejo a vitoriosa E pode ter certeza, irmãos O melhor de Deus ainda está por vir Boa noite a todos Eu não tenho Eu vou ser direto Não adianta contar meu testemunho A minha história Mas eu sei de uma coisa Tenho certeza disso Às vezes a gente acha que tem Tá tudo bem A gente tem casa boa Uma namorada perfeita Uma família perfeita Mas só que a gente tem que pensar numa coisa, galera Sério Que a gente não pode se acomodar Não tá perfeito Falta muita coisa ainda E no dia da vitoriosa Eu percebi que ainda faltava muito, muito, muito Vocês estão sentados aqui hoje Pode ter certeza Ainda falta muito Porque Deus que é o melhor Deus acredita em vocês Deus tem o melhor pra todo mundo aqui Mas depende de vocês aceitarem isso Depende de vocês Acreditar Porque Ele é amor Jesus é igual amor Amor muda Transforma Revigora Abençoa E perdoa Isso é amor Tiago Mais alguém Gente, olha só Cadê o Gabrielzinho? Gabriel Hernandes, meu filho Gabriel, Gabriel, chega aqui, Gabriel Quero ver você Rapaz, igreja Quero dizer que Deus é Mudou muito a minha vida Eu nem sei o que falar Porque lá foi muito bom Eu aprendi muita coisa com Deus Reboecei essa galera Maravilhosa aqui Eu quero dizer Pra vocês que Estar com Deus É muito bom E eu queria saber se a minha mãe estava aí Tá aí ou não Minha mãe Tá lá, né? Eu quero dizer, mãe Se você estiver na internet Que eu te amo muito E quando eu chegar aí Eu quero te dar um beijo E um abraço Eu gostei muito da carta que ela me mandou Eu estou muito feliz Boa noite Gente, eu queria falar pra vocês Que eu cheguei lá Sem interesse nenhum de nada Eu fui mesmo Porque eu falei que eu queria só a geral Mas chegou lá O negócio foi tão impactante Tão diferente Que Deus mudou a minha vida Mudou a minha história E eu concedi um negócio Faço vida vitoriosa Porque lá Os três dias Vão valer por toda a sua vida Amém Boa noite, igreja Eu não vou querer entrar muito em detalhes Pra não revelar nada lá do Vida Vitoriosa Mas antes de eu ir pra lá Eu era aquele crente Sabe? Que vai, não vai E quando eu fui pra esse Vida Vitoriosa Eu fui meio que obrigado Não queria ir E etc Cheguei lá no primeiro dia Não senti diferença nenhuma Achava que ia ser só um fim de semana normal Mas no sábado Deus tocou no meu coração Senti uma coisa diferente Não era aquela coisa que eu tinha visto antes Que eu ia vir aqui no culto O pastor falava Eu ia embora e etc Não fazia diferença nenhuma pra mim Lá Deus tocou no meu coração E agora eu sou uma nova criatura Eu nasci de novo Boa noite Eu não tenho testemunho de vida muito forte Mas o que aconteceu foi o seguinte Eu tenho uma família evangélica Graças a Deus minha mãe é E ela sempre quis me levar pra igreja Ela tem célula lá em casa E mesmo assim Eu nunca fui muito fêmea com Deus E... Eu tinha uma vida no mundo Tinha uma vida de... Pô, imagina um menino de 16, 17 anos bebendo Era horrível pra mim Eu me machucava E eu vi que na... Eu vi que na... Na vida vitoriosa, cara Eu tive um encontro com Deus Que eu fiquei cara a cara com Deus Eu... Eu fiquei cara a cara Foi... Era um negócio que eu pedia tanto pra Deus Assim que foi até um motivo De eu ter desanimado Que eu não ter prova nenhuma Que... Da existência de Deus Mas cara, depois da vida vitoriosa, cara Vai ser pra sempre Quer falar? Não? 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 É... Eu tenho vergonha, então Ah, eu também fui de saco cheio, não queria ir Minha amiga conversou comigo e tal Daí eu fui Só que eu vi que se eu não tivesse ido Minha vida não teria melhorado do jeito que melhorou E eu sempre falava que acreditava em Deus Só que eu não fazia nada pra agradar a ele Ah, só acreditava em Deus e ponto Aí agora eu vi que Do mesmo jeito que ele faz tudo por mim Eu tenho que começar a fazer alguma coisa por ele E que meus pais, pra mim, são os melhores pais do mundo E eu peço muito obrigada por eles Boa noite Eu queria falar que Eu fui no retiro Eu voltei abençoado Querendo fazer tudo pra alegrar a Deus Só que aí depois Eu parei, parecia que Pra mim não assistia a Deus Eu tava tentando me aproximar Só que não tava conseguindo Aí minha mãe veio e falou Fih, você quer vida vitoriosa Eu falei, quero E eu aprendi que Deus é a melhor coisa do mundo Que Eu sei que agora Eu nunca vou largar ele O resto da minha vida Eu vou fazer tudo pra alegrar ele E pra eu ir pro céu Bom, boa noite, igreja Bom, antes do retiro Eu não sabia honrar meus pais Eu quero falar na frente de todo mundo Que eu amo vocês acima de tudo Vocês são minha vida E agora, depois do retiro Eu vou tentar fazer o máximo Pra agradar vocês Assim como vocês me agradam todo dia Obrigado por vocês assistirem Mamãe Eu queria pedir perdão E agradecer por tudo que você fez por mim Pela minha vida inteira Você é a melhor mãe do mundo Esse Vida vitoriosa mudou muito minha vida Completamente E eu tinha uma vida Que com certeza não era Nos caminhos de Deus Você não sabe, mas Não era E agora eu quero viver isso aqui tudo De verdade Todo meu coração Eu quero pedir perdão, mamãe Perdoa Deixa nosso coração de alegria A hora não nos permite Dia 6, 7 e 8 de dezembro Nós temos o último vida 7, 8 e 9 de dezembro Temos o último vida vitoriosa do ano Pra adultos Então se você quiser fazer O vida vitoriosa Experimentar o mover de Deus Na sua vida Você pode ainda esse ano Entrar 2013 zerado Cheio da glória de Deus Então Tá feito o convite E aos adolescentes Eu quero dizer uma coisa pra vocês Você quer falar? Fala aqui então Liga o som dela aqui É esse Vai rapidinho Mãe Eu queria te pedir perdão Por tudo que eu te fiz Eu não te odeio Eu te amo muito Mãe Me desculpa Bem Tá falando pra você lá Eu também te amo Filha Foi isso? Amém Glória a Deus Bem Eu queria dizer uma coisa Pros adolescentes Que é questão Vocês são uma bomba atômica Ninguém segura vocês Se vocês estiverem unidos Vocês viram a cabeça de perna pro ar E nessa igreja Vocês têm liberdade pra virar Vocês não precisam da boate Vocês não precisam do show De porcaria Da mentira pra curtir Vocês vão curtir aqui dentro Vão fazer festa Brincar Se divertir Pular Aqui dentro Com o amor que nós temos por vocês Com o carinho que a gente tem por vocês E com a liberdade que vocês têm Porque vocês merecem A nossa confiança Vocês estão sabendo lidar com essa liberdade Quero parabenizar Tiago Mário Sérgio Toda a equipe Eu não sei a equipe toda Eu sei que vocês dois estavam Quem é a equipe toda? Na Elso e Viana O Gatti O Gatti Eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo Me perdoem aqui Eu não vou falar o nome de todos Quero dizer pra vocês Que eu estou apostando muito em vocês Ainda esse ano Vocês vão trazer o dobro de adolescente Pra essa igreja Em nome de Jesus Amém E ó Final do ano Tiago está sabendo já Procura um sítio Que nós vamos alugar um sítio Pra fazer uma festa bonita pros adolescentes Muito futebol Tá certo? Alguns tem um sonho de jogar ao lado de um grande atleta Eu vou dar essa oportunidade Tá certo? Nós vamos jogar bola Vamos curtir Vamos celebrar as conquistas Mas eu quero pedir a vocês Traga um amigo Até o fim do ano Traga um amigo Porque no ano que vem Nós vamos botar uma tenda lá no terreno Em nome de Jesus Nós não temos dinheiro pra tenda não Nem estou pedindo dinheiro pra tenda Porque se eu pedir o dinheiro da tenda Vocês não trazem nem pro terreno Mas eu vou pedir a Deus Que dê uma tenda Pra 3, 4 mil pessoas Nós vamos lotar essa tenda Em menos de um ano e meio Em menos de um ano e meio Nós vamos ter que fazer dois cultos na tenda Que a tenda vai caber só 4 mil pessoas 4 mil pessoas Tá barato Pro amor Amém? Pro amor tá barato Porque nós vamos sair daqui cheio de amor Então galera Vocês são 10 Façam valer isso Vai ter pós-vida vitoriosa pra eles quando? Vai sábado agora 4 horas Sábado 4 horas Todo mundo aqui no pós-vida vitoriosa Eu vou estar aqui também Com vocês Que eu não pude ir lá hoje Me perdoem Queria muito estar Mas cheguei ontem à noite Foi uma correria hoje Eu tinha muita coisa Ainda tava com a minha família em casa Não tive como me encaixar Que era um pouco mais distante Mas eu prometo a vocês Vou estar com vocês aqui no sábado Nós vamos estar juntos Nós vamos buscar a Deus juntos Vocês vão arrebentar E daqui vão sair deputados Daqui vão sair grandes profissionais Pastores, missionários Pra impactar a terra Amém? Deus abençoe a todos Amém? Querido Vamos deixar os outros Sejam todos Amém? Amém? Amém 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 Amém